Olá, boas pessoal, estou aqui hoje para mais um escanhoado com os produtos diferentes. Stick Erasmic, foi o Mario Castro que me emprestou e disse-me, não me falou deste stick, embora eu tenha também, disse-me para usar e dar a minha opinião a ele sobre isto, não me disse o porquê, mas que achou alguma coisa diferente. Vou, deixa-me aqui direitinho, progress, com uma lâmina 3 de plato. Platinum, este pincel aqui, a canequinha da Black Frog, que teve um pincel de molho, que era, este pincel aqui, vou descobrir, este pincel aqui, era um pêlo que aqui tinha de desfogo e estava para aqui um cabo abandonado, sem nada, foi de um pincel que ficou esfomeado, começou a comer a espuma toda e o pêlo foi para o lixo e guardou-se o cabo. E no final, este aftershave que andava super curioso e que o Marco Pedrosa me emprestou. Agora vamos lá, deixe-me só limpar aqui a caneca para ele ir secando. Não vou cortar o cabelo, se calhar no vídeo, porque torna-se um bocado demorado. O cabelo está um bocado grande, ou costuma estar, por isso vai-se tornar demorado. Hoje vai ser só a barra. Praticamente não tem cheiro. Vou olhar aqui mais um bocadinho a ponta. Um stick duro. Penso que já seja o seu pequeno. Um, eu vou fazer um bocado grande. O cheiro, o pouquinho de cheiro que tinha ainda desapareceu. A espuma parece estar a desaparecer da cara. Estranho... parece uma espuma de sabonete de lavar as mãos. É, elas aparecem, reparem. O que é isto? A espuma aparece aqui, estamos aqui bastante. Mas ela não tem qualidade nenhuma. Devem ter reparado que aqui desapareceu. Vou experimentar assim, acabada de passar. Não é que seja bom. Não é que seja má. Mas a espuma na cara, já desapareceu quase tudo. Vou ver assim. Bem, deslize e proteção tem. Sem dificuldade nenhuma. Mas a espuma que tem um aspecto fraco tem. Deslize e proteção. Deslize e proteção. Não tem nada. Muito estranho este comportamento. Vamos abrir a passagem para cima agora. Vamos abrir a passagem para cima agora. Uma espuma muito fina, mas desliza bem. Muito bem. Proteção, protege muito bem. Desaparece muito rápido a pele. Já não presta. Agora tem que ficar curioso em experimentar o meu. Tchau. 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 Este fresquinho é bom, gostei do cheiro, mais uma vez, vocês que é polaco, checo, está ali atrás, república checa, pessoal, muito obrigado por terem visto, até a próxima.